Música É aqui entre os presidentes que as informações passam de um para o outro. O conhecimento, o que de melhor o CRE Goiás está fazendo, passa para o CRE do Rio de Janeiro. E o que o CRE Rio de Janeiro está fazendo, passa para o Goiás. Então por isso que é muito importante ter essa sinergia e a cidade maravilhosa traz esse ar. E estamos finalizando o ano, o nosso período de trabalho aqui com esse CP do Rio de Janeiro, com essa grande emoção de estar aqui no Rio de Janeiro, parabenizando mais uma vez o presidente Concesa por essa oportunidade de trazermos aqui para trocarmos experiências entre os nossos regionais. Música 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 Música